Júlia, vamos escrever? Vamos! Abre! 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 Muito bem! Você falou, abre, né? Olha o que a mamãe desenhou aqui! Vamos desenhar uma casinha! Minha casa, cadê a casa? Cadê a casinha? Olha! Mamãe desenhou um abacaxi, uma banana, né? Cadê a casinha que a mamãe desenhou? Quem mora na casinha amarelinha? Baba, 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 e o sol? Baba, 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 uva! Quem mora na casinha? Na alí, na alí. O jacaré! Olha a casinha azulzinha! Quem mora na casinha azulzinha? Miau! Olha que a mamãe desenhou aqui! Olha! É o papai, a mamãe, a Júlia e o Gui! Né? Olha a mão da mamãe! A mão! Mão! Vamos desenhar a mão! Mão! A mão! A mão! 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 Olha! A casinha, a Júlia, o guarda-chuva, Está chovendo, está chovendo, O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva, Abre o guarda-chuva, Para se esconder, Para se esconder. Vamos desenhar aqui. Vamos desenhar aqui. E E C G E A C E 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 S C O X I X Z 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 Doze Onze Eu vou fazer o onze 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 Doze Doze, muito bem Vem Vamos fazer uma casinha Casinha Cadê a casinha? Vamos desenhar uma casa? Casinha 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 Vamos desenhar uma casinha Uma casinha Uma casinha Marronzinha Vamos desenhar uma casinha Quem mora na casinha Marronzinha O olho Da casinha Olha a casinha Essa casinha é da Julia Olha que linda Que está essa casinha Quem mora na casinha Marronzinha Quem mora na casinha Vamos desenhar Vamos desenhar a Julia Cadê a Julia? Vamos fazer a Julia e a mamãe Vamos fazer a Julia aqui A Julia Vamos desenhar a mão E a mamãe Vamos passear Tem que colocar um sapato Pra passear, né? Julia Sapato Como é que faz esse? Sapato Fala sapato 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 É, muito bem A Julia fala sapato Mão Mão Desenha a mão Da mamãe Mão Mão Vamos fazer o Mão Mão Na boca 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 Mamãe Nariz Da Julia Nariz Cadê o olho? Vamos desenhar o olho? Olho Ó Vamos desenhar os olhos? Olho 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 Julia Olho E o cabelo O cabelo da Julia é igual o da mamãe Cabelo Laranjado Cabelo Laranjado Ai que lindo o cabelo Olha o cabelo 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 Agora vamos desenhar o vestido? Vamos desenhar a roupa? Vamos desenhar a roupa? Aqui ó Vamos desenhar a roupinha? A roupa da mamãe é vermelha Roupa vermelha Vermelho Vermelhinho Olha que linda É a roupa da mamãe E da Julia Da Julia Da Julia é rosa 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 Que cor que é o sapato da Julia? Cadê o sapato? Olha Que lindas Vamos desenhar um guarda chuva? Guarda chuva da Julia Guarda chuva E o guarda chuva da mamãe Chuva 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 Cadê a chuva? Vamos fazer roxo Guarda chuva é roxo Vamos fazer chuva? Chuva Chuva A chuva Tá caindo chuva Tá caindo chuva Tá caindo chuva Tá caindo chuva na mamãe e na Julia Que linda Agora vamos desenhar a nuvem Cadê o sol? Vamos fazer o sol? Sol Sol Júlia O sol 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 O que que nós vamos desenhar agora? Olha Que cor que é o sapato da Julia? É Marrom Sapato Vamos pintar o sapato? Olha O sapato da mamãe também é marrom E elas vão passear Só que tá chovendo O urso O urso Hum? O que que é o urso? Vamos desenhar O urso Hum? Já vamos desenhar o gatinho? Gatinho Um gato Um gato É um gato É um gato Ai que lindo esse gato Olha E o cachorro Vamos fazer o cachorro? Como é que o cachorro faz? 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 E a vaquinha? E a vaquinha? Como é que faz a vaquinha? Cadê a vaquinha? Seu lobato tinha um sítio E no seu sítio Tinha uma vaquinha E o cavalinho? Vamos pegar um cavalinho? Vamos desenhar o cavalinho? Cadê o cavalinho? Seu lobato tinha um sítio E no seu sítio Tinha um cavalinho E no seu sítio Como é que o cavalinho faz? Seu lobato tinha um sítio Ia, 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 ó E no seu sítio Tinha um carneirinho Ia, ia, ó E essa aqui? E essa aqui? É a galinha? Cadê o porquinho? O porquinho sumiu, né? Ai, você tá desenhando? Ai, que lindo! Fiz a laranja. Vamos desenhar a laranja? Cadê a laranja? Ai, que lindo que você pinta, Júlia. Cadê a laranja? Vamos procurar a laranja. Júlia, qual que é esse daqui? Júlia? Qual que é esse daqui? Júlia? Pronto. Qual que é esse daqui? Uva. Uva, muito bem! Não, não risca aqui. Não, 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 não. Fica aqui, ó, Júlia. Aqui, 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 aqui. Risca aqui. Ai, muito bem! Júlia, esse daqui. Júlia, nabo. Laranja. Laranja. Júlia, laranja. 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 Maçã Ah, você olha pra mamãe, né? Maçã Júlia, maçã Maçã Alface Né? 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 Não, 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 não.